A reação em cadeia da polimerase, conhecida pela sigla em inglês PCR, é uma técnica capaz de fazer muitas cópias de uma reação específica do DNA in vitro. O processo da PCR depende inicialmente de uma extração de DNA bem feita. O processo de extração de DNA varia conforme o objeto de estudo. Neste caso específico, o objetivo é fazer a seleção antecipada a nível de mudas dos genótipos de plantas de pinha promissores, com a ausência de semente nos frutos, baseado nos marcadores moleculares. Tendo já o DNA a ser amplificado, o preparo da PCR pode ser iniciado. Contudo, antes do preparo dos reagentes para a reação de PCR, é importante ter atenção para evitar contaminantes da sua amostra contendo o DNA indesejado. As amostras selecionadas para a PCR devem ser preparadas juntamente com o controle, que consiste em uma amostra que utiliza água no lugar de DNA. Inicia-se com a adição dos reagentes PCR ao mix. O primeiro deles é a enzima taquipolimerase. Essa enzima catalisa a ligação entre o nucleotídeo livre e o último nucleotídeo na extremidade 3' da fita de DNA em fase de alongamento. A água é adicionada a seguir. Ela completa o volume final da reação, sendo o meio em que esta ocorre. É adicionado o cloreto de magnésio, sal contendo cátion Mg2+, que é o cofator da enzima taquipolimerase. A enzima taquipolimerase possui ainda um tampão de reação, que é adicionado em seguida. Os DNTPs agora são adicionados. DNTPs são desoxirribonucleotídeos livres, utilizados como precursores para a síntese de DNA. O primer forward é adicionado. Ele se anela a uma fita de DNA desnaturado e permite que a taquipolimerase realize a etapa de alongamento. Em seguida, é também adicionado o primer reverse, com a mesma função do forward, mas com sentido de síntese contrário a este. O mix agora já contém todos os reagentes. É homogeneizado com leve agitação e distribuído entre os microtubos. Agora então, o DNA de cada amostra é adicionado aos microtubos e as amostras são finalmente levadas ao termociclador. É selecionado o tipo de programa adequado ao conjunto de primers e enzimas utilizados na reação, e o processo de PCR está pronto para se iniciar. O termociclador é uma máquina que realiza ciclos de temperatura conforme a temperatura ótima de funcionamento de cada fase da PCR, permitindo assim o sucesso da reação. Após o término da PCR, as amostras são retiradas do termociclador e aplicadas no gel. Neste caso, deve-se usar o gel de agarose 1,2%. O gel de agarose é mergulhado numa solução tampão através da qual correrá uma corrente elétrica, que promoverá a corrida do DNA pelo gel até seu ponto isoelétrico. A eletroforese permite, desta forma, a separação de fragmentos diferentes de DNA conforme seu tamanho. E como foi utilizado o mesmo par de primers para todas as amostras dessa reação de PCR, espera-se encontrar fragmentos do mesmo tamanho. A eletroforese demora um tempo variável conforme a voltagem aplicada à concentração de agarose no gel e o tamanho do fragmento amplificado. Passando esse tempo, o gel é retirado da solução tampão e será revelado sobre luz ultravioleta para visualização das bandas. Observa-se agora o resultado da PCR. O controle negativo não apresenta amplificação, garantindo assim a confiabilidade do resultado da PCR. Como pode ser visto ainda no mesmo gel, as amostras testadas foram amplificadas com sucesso. O sucesso é, ao menos em parte, consequência de todos os cuidados tomados no preparo da reação de PCR mostrados anteriormente. O ее estupendo do ребенamento, o caralla deš logging, fechabilidade do resultado ça.